Aí o Luiz fala, é que era pra vocês fumarem e beberem, tipo, que era pra gente estar, tipo, adolescente, assim, mas não ia ser legal. É que era tipo meio estranho, né? É, as crianças não podem ser incentivadas, Luiz. Só beijar na boca da amiga. Fumar e beber, não. Beijar na boca da amiga, sim. Isso aí. Que sabor delicioso. O primeiro episódio da websérie finalmente saiu. Se você ainda não foi assistir, você corre assistir. A gente fez live também assistindo. Se você não viu a live, vai lá assistir. Clica aqui no card. E hoje é um vídeo muito especial, porque vocês vão assistir comigo os bastidores das gravações do Tempo Vôo. Se preparem, porque é uma pérola atrás da outra, tá? Tá bom, tá bom. Então corre me seguir nas redes sociais pra gente começar logo esse vídeo. E eu queria também lembrar vocês de duas coisas muito importantes. Primeira, eu tô concorrendo ao prêmio iBash. Se você ainda não votou em mim, corre votar. E eu também tô concorrendo ao prêmio Jovem BR, na categoria de influenciadora. Então, corre votar também no prêmio Jovem BR. E no prêmio Jovem BR, você pode votar quantas vezes vocês quiserem, tá? Então corre, clica aqui embaixo, vai votar. E bora levar esses prêmios pra casa, beleza? Então vamos puxar a vinheta e começar esse vídeo. E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, hoje trazendo os bastidores do Tempo Voa. Esses são os bastidores da primeira parte, que é o episódio 1, que saiu na segunda-feira. E semana que vem vai ter os bastidores do episódio 2, que sai na segunda-feira, dia 4 de setembro. E você não quer perder, então você tem que fazer o quê? Se inscrever aqui nesse canal, se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like, que é muito importante. Ajuda super no engajamento do vídeo. Então vamos lá, que eu tô muito, mas muito, muito ansiosa. Se preparem, tá? Se preparem. Luísa, eu tô com tudo. Ó, isso aqui é só uma intro, tá? Não é um tênis, minha mãe vai me cagar a pau. A Maria, meu tênis, a minha mãe vai me cagar a pau. O que que é isso? Não, calma aí, o que que é isso? Entrou um mosquito na minha garganta. Entrou um mosquito na minha garganta e eu... Ixi, vocês viram ele saindo da minha garganta. Pera aí, gente, o mosquito sai da minha garganta. Entrou um mosquito... Viu? Ele passou! Ele passou! A editora vai mostrar pra vocês o mosquito. Gabi, mostra o mosquito saindo da minha garganta. Cara... Gente... Eu comendo? Vamos estudar, menina. Bastidores partiu. Adorei. Sem te olhar, como posso te ouvir, sem te tocar. O dia é mais longo, a noite é mais fria, quando aqui tu não está. Às vezes me perco em cores e sonhos, sentando por vezes te explicar. Ai, gente... Tá aqui a Vanessa. A Vanessa, gente, a Vanessa é minha amiga, que dança. Vocês viram ela, inclusive, no clipe de Cecília, que a gente fez o clipe de Cecília juntas. E ela vai estar na parte 2, porque ela vai ser... Não vou dar spoiler, mas ela vai estar na parte 2. A gente tá aqui filmando a casa, o Alex tá preparando o drone e a Ana tá lá cozinhando. A Ana tá lá cozinhando no carro. Exatamente, gente, nós tínhamos um drone e um sonho. Lembra que eu falei que nós tínhamos apenas dois figurantes? Exatamente, o Luiz fez magia com apenas dois figurantes. Fiz gurantes. Gente, nós tínhamos um drone e um sonho. A Maria, ela tá no personagem, ninguém tira ela do personagem. Meu Deus, ele vai botar minhas roupas! Aí eu fiz... Gente, eu não lembrava disso. Pois é, nós tínhamos um drone, orçamento de um creme crack, um kisuco e um sonho. Porque assim, os meninos, eles precisavam fazer várias pessoas, né? Nós tínhamos apenas dois figurantes e como o Luiz fazia as imagens fechadas, ele precisava que os meninos parecessem outras pessoas em diferentes ângulos. E aí, a gente tinha as minhas roupas que eu levei na cidade lá pra gravar. E o Luiz começou a dar as roupas minhas pras meninas colocar ao redor e fazer de conta que eram outras pessoas. Então, foi assim que a gente fingiu que tinha mais figurantes, porque nós não tínhamos figurantes, entendeu? E a Mari super no personagem, cara. A Mari, assim, é depressiva, emo, muito triste, que eu fui embora e ela caiu de volta. A Heloize, no caso dela. Não serve nele, querido. Meu Deus, tinha fumaça? Sim, pra dar os efeitos do sol, é... Tipo, refletindo aquele efeito bonito do sol refletindo na janela. O Luiz tacou fumaça. Exatamente. Eu acho que eu também, em algum momento, fui figurante. Cara, isso tá muito bom. Eles olhando minhas roupas e tentando colocar. Eu fazendo stories naquela época. Gente, olha esse cabelinho. Pode ir conversando com essas duas, vocês estão muito sérias. Ah, tá. Mas não olhem pra mim. Tá. Tipo, conversem, olhem pra ele. Ah, é a cena da escola. Gente, só tem quatro alunos dessa sala. Só tem quatro alunos dessa sala. Exatamente. Cara, é muito bom isso. Eu sou sempre muito otária, velho. Eu não sei como é que me aguentaram, porque eu incomodei. Vai enfiar o dedo no seu... Ai, eu olhei pra câmera. Eu olhei pra câmera. Só tem uma câmera no escuro. Sim, só tem uma câmera no escuro e eu tive capacidade de olhar pra câmera. Exatamente, Luiz. Eu me confundi. Eu me confundi? É que você disse, não precisa falar, né? Eu só toca. Eu tava ali atrás já do personagem, assim, tá ligado? Concentrada. Vou ter que fazer uma aula de direção. Aqui algumas imagens gravadas com uma TechPix. Eu aqui atrás. Gente. Meu Deus, olha as iluminação. Tem que jogar, sabe? Algum jogo, uma hora fica mais descontraído, sabe? O joguem, tipo, o jogo da velha, sei lá, sabe? Ah, não dó. Isso é uma... Isso é uma pique? Não sei. Gente, tem só um pouquinho. Esses cadernos eram do Luiz quando ele era, né? Quando ele tava da adolescência. E a gente tava com... A Mari tava com um dos cadernos dele. E ela começou a ler. E ela começou a ler, tipo, uma história, assim, tá ligado? E ela... Isso aqui é uma fanfic. Ou seja, nosso querido diretor e produtor da websérie, Luiz. É um grande fanfiqueiro de plantão. Já falei pra vocês que é um grande boiola de romances sáficos, né, galera? Então, já mostrando aqui que ele... No caderninho do ensino fundamental, ele já escrevia fanfics. Gente, não era pra olhar. É só... Não era pra olhar. Só leio. Ai, que legal. Meu Deus, olha essa bolha da fox. Isso, continue. A Mari, isso é uma fanfic? Ele escrevia fanfic? Ele escrevia fanfic? Não sei o que é. Não, 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 não. Caramba, eu não fiquei coisa de sapatão. Não é coisa de piar. Ô, fanfic é coisa de sapatão, não é coisa de piar. Piar, que no sujo a gente fala de menino. Rapaz, guri, piar. Abre aí. Eu tô preocupado com o que era esse caderno. Tá muito estranho. Tem uma fanfic, tem escrito Mari. Eu não jogava com trinca. É o Underhead. Que representante? Que representante o teu signo, que é peixes. É peixes, também. Sabe o que é um filme? Cara, sério, foi maravilhoso gravar. Cara, eu tô comendo de novo. Eu tô comendo. Mano, eu tô o tempo inteiro comendo. Ai, que delícia. Assim, a culpa não é minha. A culpa é da mãe do Luiz, que sempre levava bolo pra gravação. Vem pra cá com as tuas coisas. Acho que só pega e abre no caderno, acho que é melhor. Isso aqui foi um desafio. Falei pra vocês, né? Foi um desafio. Viver. Gente. Uhul. Meu Luiz lindo. Tá muito bonito aqui. Gente. Eu não consegui ficar equilibrada nos trilhos. A gente percebeu que a gente ainda não tem assunto. A gente ainda não tem assunto. Eu acho que essa foi uma das primeiras gravações. E eu e a Mari, tipo, tinha acabado de se conhecer, tá ligado? E nós não tinha assunto, velho. Porque a gente realmente nunca tinha conversado na vida. O Luiz simplesmente falou assim. Vocês vão ser casalzinho, tá? E nós, tá. Tranquilo. Oi. Prazer. Ana. Oi. Mari. É. Mas aí depois, depois começou a ter muitos assuntos, entendeu? Mas de primeira foi bem complicado. E a gente tinha que tirar do útero a boiolice, tá? Então eu queria assim, por mais que não somos atrinas profissionais, eu queria que as pessoas pelo menos valorizassem que a gente conseguiu fazer um clima ali. Palmas. Palmas. A gente tem que valorizar o esforço das gays. Desculpa. Depois de você comer, daí a gente vai ter assunto. É. Talvez. Depois a gente vai sair e comer, daí a gente vai ter assunto. Ficou na panza e não ficou em ti. Ah, é. Daí a gente faz... As fotos que estão lá no quarto, a gente tirou nessa hora. As fotos do quarto. O que que é isso? É a parte da ponte. Eu queria chorar. Gente, isso é o pai do Luiz, com um facão e uma espingarda. Porque esse lugar que nós estamos é um lugar completamente abandonado, completamente cheio de floresta e mato por cima. E podia ter muitos animais indesejáveis, que talvez a gente teria que dar uma combatida. Tipo, uma cobra grande. Não sei o que que tem no meio desse lugar. E eu tava com muito medo, porque não tinha nem lugar pra nós passar. O pai dele, real, teve que levar um facão pra ir abrindo o caminho. E o Luiz resolveu gravar na ponte. Assim, ó. Direitos humanos... Direitos humanos nessas gravações não existiam. Insalubridade, 200%. Tá ligado? Forçar a gente, ó. Isso é sacanagem. Ó, se eu tivesse DRT, eu já meti um processo trabalhista. Cara, isso aqui foi muito divertido. Essas aventuras. E aí eu tava de saia, porque esse macacãozinho branco era uma saia. E eu tava com muito medo, sei lá, de uma cobra entrar no meu... Eu não sei, eu tinha medo que um bicho entrasse na minha bunda. E a gente ia ter que ir naquela ponte, que era super alta. Passar no meio desse mato. E gravar tranquilamente, gente. É isso. Mais alguma coisa? Eu me senti Tarzan e Jane durante as gravações. Uma cobra entrar no meu... Segui mãe, né, Luiz? Pode seguir, né? Eu tô apostando. Luiz, eu tô com tudo aqui. Vem, vamos, gente. Vai me pinicar. Não, não vai de nada. Vem aqui. Não, e ele com a câmera na mão pra garantir a vergonha que eu ia passar. A saia não protege as partes íntimas. Daqui a mão. Minha saia não protege as partes íntimas, eu falei. O problema é o tênis, minha mãe vai me cagar. Minha mãe vai me cagar, pão. Deixa lá que eu lavo ela. Calma. Vai numa frente. Vai cair. Caramba. Olha aqui aquele negócio. Caramba, olha. Cara... É só um galho. Ai, meu Deus. Gente... Eu ia, eu mesma, pegar a espingarda do pai dele e dar um tiro. Porque eu tenho muito medo, tá? Eu amo animais. Desde que não entre no meu cu. Tá tranquilo. Gente, o pai dele abrindo caminho. A Vanessa... Cara, a Vanessa é muito Dora Aventureira aqui na frente filmando o rolê e eu cagada. A Vanessa é muito da natureza. Olha só, gente. Vocês não sabem o que ia estar de sainha aqui. Ana, tu quer dar um depoimento? Eu disse, vocês não sabem o que ia estar de sainha aqui. Realmente, foi difícil. Eu sou mais corajosa. Vamos ver. Cala a boca da Julia. Eu sou a mais corajosa de todas. Assim, tipo, sabe quando a pessoa tá cagada? Tá cagada. E ela precisa, pelo menos, se sentir um pouco vitoriosa. Eu sou mais corajosa. Vamos ver. Eu disse, eu sou mais corajosa de todas, porque eu tô de sainha. Que vontade de agredir essa menina. Eu tô de sainha. Desculpa. As cenas da ponte. Eu quero só ver o que vai sair disso. Uma cobra entrar no meu cu. Eu tava viajando, olhando lá. E ele gravou. Eu tava muito viajando. É bem isso, sabe? Tipo, um tempo, assim, pra pensar. Pra chegar. Tá? Pode ir. Ok. O quê? Traz um baseado. A Mari falou, traz um baseado. Peraí, ela falou isso. Um tempo, assim, pra pensar. Pra chegar. Tá? Pode ir. Ok. Peraí, peraí. Traz um baseado. Um baseado. Mano, eu não acredito, cara. Muito bom. Muito bom. É que era pra vocês fumarem e beberem. Aí o Luiz fala, é que era pra vocês fumarem e beberem. Tipo, que era pra gente estar, tipo, adolescente, assim. Mas não ia ser legal. É que era tipo meio estranho, né? É, as crianças não podem ser incentivadas, Luiz. Só beijar na boca da amiga. Ah, tá tudo bem. Fumar e beber, não. Beijar na boca da amiga, sim. Isso aí. Que sabor delicioso. A gente não podia incentivar o uso de coisas lícitas e ilícitas na websérie. A gente tem que incentivar a beijar na boca da amiga. Até com a bíblia aqui do lado, ó. A tatuagem. Eu tinha que estar o tempo inteiro escondendo a tatuagem. Opa, é desse lado. Eu tava com a tatuagem e daí... Eu era adolescente, né? E daí eu tinha que ficar escondendo. Então o tempo inteiro eu tô de manga comprida. O mosquito entrou na minha boca, ele podia entrar em outro lugar também. Desde que não entre no meu cu. E eu tava de saia. Até hoje, eu não sei. Não, eu saberia. Mas ainda bem que não, tá? Porque eu tava de saia. Ai, ai, dó. Tá, mas pode ser a partir dessa parte ali que você é uma stalker. Eu morrendo. Tranquilo. Viu quando eu falei que era insalubre? Foi por S, porque é sério, não é sério. Não, não, mas eu ia pegar depois. Tá. Ah, depois disso? Não, o quê? Tá, não. Eu completamente confusa. Ana, foi difícil decorar as falas. Foi difícil decorar muita coisa. Muita coisa. Não, tá. É sério. Tá. Que raiva dessa menina. Que raiva. Eu vou te agredir. Vou te agredir, garota. Eu juro que se eu te encontro na rua, eu vou te agredir. Hoje eu tô tranquilo. Eu não tenho crise. Pra mim, eu levo a vida da forma mais tranquila possível. Eu vou agredir essa menina. Estar do Chile. Isso aqui eu tô falando porque, cara, a segunda parte que vai sair segunda-feira é a parte que eu tô adulta e eu tô morando numa mansão. E tem um lugar lá na cidade onde eu morava que se chama Estar do Chile. E lá só tem mansão. Quando eu falo de mansão, é tipo mansão. É man-ção mesmo. É uma coisa bizarra, assim. Entendeu? E o Luiz conseguiu da gente gravar em uma das mansões. E eu tava muito feliz por causa disso. Assim, das árvores, parece que vai sair o King Kong dela. E vai. É daqui que saiu a história do King Kong. Eu tava falando que no meio das árvores, parecia que ia sair o King Kong. Eu vou te visitar pra enfiar o dedo no seu... Agora tu falava da faculdade. É que eu achei que era pra pausar. Não, podemos ser. Aliás, eles seriam... Eles seriam perdendo. Eles seriam. Ana, foi muito difícil decorar as falas. Era difícil eu não ri. Tá, vamos de novo. Ai, tu lembra daquela... Você quer ficar pra jantar? Essa coisa. Isso que era difícil, a gente ficava rindo o tempo todo. Eles seriam perdendo. Eles seriam. Eles seriam idiotas. Eles seriam idiotas. Eles seriam idiotas. Tá, vamos de novo. Bubocas. Babacas. Ação. Gente, vocês viram o mosquito? Ele ia tentar entrar na minha boca de novo. Vocês viram o mosquito? Aqui, ó. Quer ver? Presta atenção. Vamos de novo. Peraí. Olha aqui o filho da p***. Ele tá aqui, ó. Ele passou. Ele veio... Gente, o mosquito queria entrar na minha boca. Vocês entendem o perigo que eu tava passando? Eu era um alvo fácil. Você acha que eu queria achar? Calma, deixa eu tomar uma respirada. Eu ali. Não, não. Peraí, peraí. Calma. Só respirar um pouquinho. Uma respirada. Cara... Uma coçada. Ai, eu sou alérgica à picada de mosquito também. Eu tava com as pernas. Gente, eu tava um alvo muito fácil para a natureza. Eu tenho que fazer uma história aqui. Eu continuo. Tá. Aliás, eles que estariam perdendo muito. Eu não sei o que que tá acontecendo. O que tá rindo? Eles estariam perdendo. Eu não sei o que que tá acontecendo. A gente tá tendo dificuldades pra gravar. Então, isso já responde a pergunta que vocês tinham, né? Cara, eu falei isso 300 vezes. Não aviso. Eu não aviso. Não tem problema. Eu achei que a gente ia ficar de pé. Eu, tipo, sentada na beira quando ele falou. Eu também achei que a gente ia sentar na beira. Ok. Pode ir. Passa. Gente. Quem é que chamou essa menina pra gravar? Ah, essa cena não... A tatuagem. A tatuagem. Olha aqui. Era muito bom porque eu tinha calor. Aí eu tinha que esconder. Ó, a tatuagem. A tatuagem. Caraca. Pode ir? Posso? Essa cena não ficou no take. Cara. Vamos gravar sério, galera. Um, dois, três, e... Eu levando mijada do diretor. Sabe o quê? O que que eu... Tu faz aquela cena que, tipo, Ah, que legal que ela vai tocar, sabe? Que ela tá feliz. Não. É. É, foi pegada essa mesa. Uau. É, não. É, saiu. Por que que vocês me zoam assim? Ela fala o que é nanquim? Não é? Nanquim. É, é, né, Luiz? É nanquim. O Luiz, ele já se adiantava na risada, porque ele sabia que não se ia rir. A Vanessa, imagina a música, né? Vani, dá um soco na parede. Sim, é só fazer aqui, ó. É, eu faço... Eu digo gravando, daí tu faz o soco quando tu... Tem que olhar, tipo, pra lua, pra não olhar pra ti. Pra cá. Aqui vai ser a porta que tu vai sair. Tá, então ela tá caindo. Ah, tá. Ele tinha que fazer, tipo, um pá, que era, tipo, a cena do barulho do pai dela, tipo, caindo e se machucando. E aí, a gente tinha que olhar assim, assustada. E ele fazia... PÁ! Ai, como é que a gente não ia rir? PÁ! Por onde que eu puxei? Eu tô comendo, cara! Tira a cadeira e tu vai mais... Pelo amor de Deus! É que assim, o tempo inteiro eu tinha os bolos da mãe do Luiz aí, não tinha o que fazer. Pra tal as delas. A não ser comer? Tipo, como se fosse espiando, sabe? Isso, tu tá tentando ver, sabe? Tá, foi. Volta na posição. Culpa da Mari. Esqueci o Pilipak. Tá, olha só. Mari, daí tu pega aqui, ó. Pega com a mão. Isso, daí tu puxa aí. Vamos estudar, meninas. Vamos começar as aulas. Como é que você vai levar sério, velho? Era muito difícil. Não é... É bicho! É bicho! Ela achou que era uma foto. Ela achou que era uma foto e ela ficou assim, não. No bão... Eu tô chorando já. Eu vou chorar agora, é terrível. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Eu tô chorando. É bicho! É bicho! Ela achou que... Qual o nível de guerra? Vocês viram a ameaça da Ariana? E a Mari, ela é pisciniana, né? Ela é de peixe. Então ela é tipo assim... E eu, Aris, tá ligado? Era tipo... Cara, eu já tava indo pra ameaça. Eu queria... Qual o nível de guerra de travesseiro, tá ligado? Já aqui, ó. Já na disputa. Mãe! Fica meio aleatório. Vamos fazer uma depois dançando. Tipo, alguma coisa aleatória. Tipo, tá muito... Bota... Eu já sei uma, cara. É, bota com uma música. Fica... Que loucura. Ai, cara. Eu não acredito... Que eu coloquei... Movimento da Sanfoninha... Pra guerra de travesseiro. Qual é o teu problema, Ana Júlia? O tempo voa. As músicas. Me fiz de sol. Me fiz de mar. Os bastidores. Movimento da Sanfoninha da Anitta. É isso. Mas tu fica brava comigo, entendeu? Não olha pra mim, velho. Ai, é porque eu acho que a Mari não gostava. E aí, ela disse... É pra ti ficar brava comigo, entendeu? Por causa da música... Do movimento da Sanfoninha. Olha lá, gente. Olha, ela bateu... Ninguém viu nada, tá? Olha ali. Tu bateu na minha cabeça. Vocês viram? Foi de propósito. Porque eu mesmo... Olha que chata. Eu sou muito chata, velho. Eu queria, assim, pedir perdão pra todo mundo que convive comigo. Principalmente minha esposa. Minha mulher, Esther Zanin. Eu sou insuportável. Eu peço perdão. Tá? Ana, daí tu vai na frente com a Mari, tá? Tu vai puxando ela. Vocês vão conversando bem felizes, tá? Porque tu tava na biblioteca, tu não queria sair, sabe? Tu tá meio que indecisa. Luiz contando o que era pra acontecer nas cenas. Sim, tu levou junto. Muitos raios. Olha que coisa louca. Mari, larga as mãos pra baixo. Isso. Será que fica emocionado com... Isso. É uma névoa. Olha, é o Thor. Olha, é o Thor. Isso. Fica assim. Meu Deus, a bicicleta. Meu Deus, a bicicleta. A Mari tava rezando pela vida dela. Eu sei. Isso não é mentira, não. Isso não foi atuação. Isso foi real. Isso não é atuação, não. Ai, misericórdia. A bicicleta de 50 anos atrás, como vocês podem ouvir pelo freio. Vai ficar o caminho. De novo? E... Meu Deus, será que é o tank que eu tô pensando que é? Esse tank... Acho que foi a primeira vez que eu fui andar e eu não consegui me equilibrar. E eu fui andando pro lado, não consegui ir pra frente. Olha. Eu não sei se vocês se divertiram, mas eu particularmente me diverti demais. E eu tô ansiosa pra ver, primeiro, o segundo episódio, que vai sair na segunda-feira. E os bastidores. Ainda mais que a gente vai estar na mansão. A mansão. Eu tô ansiosa pro momento da mansão, cara. E se você gostou desse vídeo, é claro, não esquece de compartilhar, de deixar comentário, que ajuda muito a engajar o vídeo. Compartilha. E se você não assistiu ainda, vai assistir O Tempo Voa. E aproveita também pra se inscrever no canal da Z97, que é a produtora que fez tudo isso acontecer, beleza? Então se inscreve na Z97. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu também. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo bem grande e bye bye. E aí